Que demudou mais de 40, 50 anos nesta parte? Ui, mudou muito. Mudou muito. Muito mesmo para os jovens de agora, muito. Mas até mudou demais, direi eu. Porque agora tenham tudo o que falta e não apreciam nada. E nós apreciávamos tudo. Só estávamos à espera do dia 22 do mês para que a minha mãe fosse à feira, que nos trazia um regoçado. E íbamos a esperar até os xafareses do Regulhau. Onde era a feira? Em que sitio era? No Naso. A feira era no Naso. Todos os 22 do mês havia uma feira. E que se comprava? Que se marcava lá na feira? Vendia-se ganado e comprava-se roupa, queijos, calçado, um pouco de todo. Mantas, trilhos, tornadeiras. Que é isso de uma tornadeira? Tornadeira e um... Foquilla. Foquilla. Para agarrar a palha. Ah, bom. E que pessoas havia nessa feira? Eram daqui da terra de Miranda ou vinha de outros sitos? Sim. Era da terra de Miranda, de Sicoiro, de San Martino, especiais amalhadas e essa gente dessas aldeias. E após veniam os feirantes de mais longe e era todo assim. Éramos uns garotos alegres e contentes. Que remédio! Sim. Sim, porque teníamos que cortar a lenha para fazer o llume. Tínhamos que ir a buscar a água, porque não tínhamos água em casa, nem tínhamos luz. A minha mãe Ibarari, com as mulas, com o ganado, meus irmãos mais velhos e era todo assim. Havia muitas garotas. Havia muitos garotos. Éramos uma mocidade grande e éramos todos unidos. Tínhamos jogos, tínhamos todo. Éramos uma mocidade grande. Havia mais garotos que agora. E éramos todos contentes e todos alegres. Todos nos dávamos bem uns com os outros. Agora não. Agora há poucos e pronto. É um chocolate. E antigamente era assim que se bebevendo. Não muito bem, porque a miséria havia muita. Há que dizer a verdade. Aqui, infelizmente, não se come aquilo que a gente queria. Só se podia comer aquilo que se fazia colher, que se cultivava aqui. Por exemplo, batatas, pão. Mas outra coisa, não havia abundância. Para alguns, para os mais ricos, havia, mas para os outros, não. E como aqui a classe pobre era mais que os ricos, portanto, passava-se, alguns passava-se mal. Fome, talvez não muita, muita fome, mas abundância tampouco não havia. E então fomos criados ao duro. A trabalhar logo ao duro. Nós andávamos de la escola. Segundo salimos de la escola, quando diziam que eram as férias, íbamos a guardar vacas, íbamos a guardar burros, aquilo que havia. Pela córdia, não ganhávamos nada, era só pela comida. Mais nada. E após a la escola, íbamos todos a la escola. Mas, naquela altura, para aprender bem, era preciso seguir estudos, mas era preciso dinheiro. E aquilo, infelizmente, chegávamos todos a la quarta classe. Porque também existia a lixame de admissão, que se chamava. Mas, para fazer a lixame de admissão, naquela altura, já levavam dois contos. Quer dizer, dois mil escudos. E quem tinha dois mil escudos? Bandeu-se os vitelos a trezentos escudos. Os vitelos. Ora, para fazer este dinheiro, era preciso tener margem de trás, margem não havia. Agora, aqueles que eram mais ricos, que dizem que eram mais ricos. Ou continuavam, e depois tínhamos compadres. Mas os pobres não tínhamos comprado, não tínhamos nada. Eram todos os pontapés do pobre. E aquele que ele podia pijar, pijávalo. Em vez de lhe ajudar, pijávalo. Mas, no entanto, também, havia mais respeito na sociedade. Os valores de família eram guardados. Sabíamos respeitar o velho como o velho no seu lugar. O garoto como garoto. E os jovens, ou seja, os moços como os moços. E havia um bom entendimento e havia muito respeito. Porque, ai de nós, que lhe faltássemos o respeito a alguém. Se lhe faltássemos o respeito, quando chegávamos a casa, era lho coça. Dávamos lho umas orelhadas e não olhávamos para trás. E eu acho bem que nós tenhamos direitos, mas também tenhamos doberes. Direitos sem doberes não vai. Há que nos impressionar os dois. E é por isso que eu sempre respeitei que o meu avô, Deus Tenga, que há muitos anos que morreu, sempre me disse, se queres ser respeitado, tens que respeitar. E uma vez que respeitares, serás respeitado. Uma lição que eu nunca lhe esqueci por todo o mundo onde anduve. A gente antigamente era mais dada uns que os outros, agora lambeja. Não sei porquê, porque eu não tenho lambeja de nada. Eu só quero que todos vivam bem, porque se eu precisar e eles vivem bem, podam-me ajudar onde é que eu precise. E é assim que eu venho. Por Deus, desde que estamos neste mundo, devemos nos dar todos, uns com os outros, sermos unidos, fazermos bem uns aos outros. Porque quando morremos, só olhamos connosco o bem que fazemos e o bom momento que passemos, já entramei-los. E eu gostava que todos nos dissessemos na perfeição. Podemos o fazer. Porque antes não tínhamos meios e dávamos. E hoje que tínhamos meios e eu não meio. Porquê que não nos vamos dar? Porque aqui vamos-nos embora e deixamos todo. Todo. Só são menos materiales. O resto, eu gostava e gosto e gostarei sempre uma coisa que eu não quero dizer. Que aqui em Portugal, as leis são a lei de funil. E eu sempre me bati por igualdade. E baterei-me. Devemos todos o mesmo direito. Tanto pobre, como rico, como classe média. Devemos ser todos iguales. E que, infelizmente, nunca sei. E eu bati-me e baterei-me até o último da minha vida. Por igualdade de todos. Homens, mulheres, crianças, filhos. Todos igual. E se sai alguém que me acompanhe, eu serei um dos pioneiros para nos batermos todos em conjunto. Um solo não faz nada. Mas todos unidos poderemos fazer muita pausa. E uma coisa que eu gostava de deixar a todos, aqueles que vêm a ver estas reportagens, e eu considero todas as pessoas como amigas. Desde que não me faga mal, para mim todas as pessoas são amigas. E eu também perdono, porque Deus ensinou-nos a perdonar. E, portanto, temos que perdonar e sermos mais diplomatas que certas pessoas, que não venham mais que a pontinha que elas são o nariz. E gostava que isto pergordeixe. Pelo bem, hoje temos internet, hoje temos muita coisa, coisa que antes em cinco anos não temos. e hoje, graças a Deus, pois já tínhamos muita coisa, mais que naquelas alturas, há 72 anos. Não tínhamos luz, não tínhamos aula, não tínhamos estradas, não tínhamos carros. Eu ainda me lembro da primeira bicicleta que vinha para Cicóia. Os garotinhos... Era de Zé Cocho. Era de Zé Cocho. O que está para o Canadá. Canadá ou Brasil? Canadá. Canadá, já sei. Canadá. Foi a primeira bicicleta que vinha para Cicóia. Após parece-me que foi a de Tio Manjoli. e após houve uma motoreta, que foi de... de... l'hermano de Emílio Maracho. Ele que está no Brasil. Não sei se ainda é vivo. não me venha o nome agora. Porfírio. 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 Era uma motoreta que era quase que uma motoreta que se chamava Paxanjo. E também me lembro do primeiro tratorico que vinha para Cicóia. Tio Bara. Tio Bara. E é tanto que eu comprei uma trilhadeira velha e andava a buscar, se encontrava um tratorico desses, porque eu quero fazer um museu em Cicóia. nas alfaias agrícolas e andava a procura deste tratorico para... um dia fazermos um filme a trilharmos com a trilhadeira velha e o tratorinho. O que é que te parece, Dias Francisco? A unirmos as memórias antigas. E é um caminho. Porque parece-me que os jovens de hoje não sabem nada daquilo que nós passemos. E nós, não deixarmos testemunhos, nada fica. Nós vamos-nos imorar nada fica. E eu estou, como dizia aqui atrasado, Alcides, Chocano. Sim, sim. Diz ela assim, nós somos a geração do galatão. Aquilo que nós conseguirmos passar para o outro lado do galatão não se perde. O que nós não conseguirmos passar perde-se. No fundo, isto que nós estamos a fazer. Estamos a passar a língua para aqueles que venham para trás e, no fundo, estamos a passá-la para o outro lado do galatão. O galatão ir... O galatão ir aqui. Agora, se eu estou do lado do galatão, a máquina está no outro lado. A máquina registrou, aquela parte passou. E eu vejo as coisas dessa maneira. e é assim que lhes devemos ver todos. Claro. E teremos mais progresso, mais cultura, que a cultura faz parte da vida, muito até, e aqui não lhe dá valor, mas lhe dou muito valor, tanto ao respeito de família como à cultura. Porque nós nunca devemos perder as nossas raízes. Nunca. E não devemos ter vergonha daquilo que fomos e daquilo que somos. Aquilo que venimos. todos, mas todos honrados e respeitados todos os em comum. E eu dou-vos muito valor a vós todos, estes que os bateis pela cultura, pela língua mirandesa, por todos os valores que aqui havia e que não devemos deixar perderem. E eu dou-vos um grande parabéns, tanto ao professor como a ti e a todos os organizadores que defendem todas estas causas. Muito parabéns a todos, muita saúde a todos e a todo o que eu vos desejo a toda a malta. Obrigado. Olha, nós, e eu venho assim, nós fazemos aquilo que podemos. Se cada um fazer um cívico, um cachico, se formos muitos, já fazemos muito. A união faz a força. Pronto. E eu acho que há tanta coisa para fazer que eu pego, por exemplo, eu limpo aquele canteiro ali, loutro limpa loutro, loutro limpa loutro passado, meia hora o jardim está limpo. E assim mesmo. E sem esforço, e sem esforço. Sim, não custa nada. Quando trabalhamos com gosto, nada é difícil. E devemos fazer as coisas com gosto, porque eu digo, se nós fazemos uma coisa, e nos custa mais mal, não a fazerem. Eu, quando faço uma coisa, esqueço melhor daquilo que fiz. porque dou-lhe com a mão direita e escondo-lhe da esquerda. Não quero que saiba aquilo que eu fiz. Fiz-lhe, esqueci-me. Pronto. Eu sou a chique. E nunca mais me lembro, se fiz bem, melhor. Mal parece-me que nunca tenho feito. Aliás, pode ser que tenha feito, mas injustamente. Sem eu saber. Se a está a contar. Nós, às vezes, fazemos coisas mal sem nos dar conta. Se a está a contar. Agora, que lhe erro, e eu mano, que eu tenho errado certas coisas, talvez, sem dúvida, porque, nós somos perfeitos na vida. Todos temos nossas qualidades, e nós temos nossos deveres. Que lhes pague a guerra. Só aquele que não lhes pague e que não lhes pode errar.